Essa agulha para desentupir fogão custa algo em torno de 10 centavos. Essa aqui artesanal custa mais que 3 reais. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Por que será que tem essa diferença tão grande de preço? Visitem nossos canais do Youtube. Davi Silva Elétrica e Cia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zé Faisca Channel e Pica da Elétrica. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem. Visitem também a nossa lojinha de Elétrica e Cia que já estão nas lojas de e-comércio. Lá você vai encontrar a maioria desses produtos e você quando compra qualquer produto conosco vai estar nos ajudando a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos canais. Visitem nossos canais, eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.